O domador de animais Rin fica feliz porque sua nova amiga Kanadi se preocupa com ele. Então, sem perceber, ele faz carinho na cabeça dela. Mas Kanadi acaba gostando e fala algo que ele não esperava. Se não te deixar bravo, eu também não vou ficar. Mas olha, valeu por isso. Eu fiz sem querer. Miau. Ah, que bom. Ela não se incomodou. Eu acho que você tá longe de ser um inútil. Eu digo isso porque eu tenho certeza que você conseguiria me domar. O que quer dizer que você é realmente incrível, Rin? Eu domando um espírito de gato? Rin, você quer tentar me domar?